Nas áreas de política e infraestrutura, a Associação dos Antigos Présios Políticos discutiu o estatuto desta associação e plano estratégico de 2021 a 2025. A Associação dos Antigos Présios Políticos de Timor-Leste realizou esta sexta-feira a segunda conferência nacional no Salão do Centro Nacional SEGA em Balide. O presidente da Associação Jacinto Alves disse discutir o Estatuto da Associação dos Antigos Présios Políticos e Plano Estratégico de 2022 a 2025, contribuindo assim para o processo de desenvolvimento. Adalcísio Semênios, um membro da Associação, afirmou que a Associação dos Antigos Présios existiu em 2002 que contribui para a existência da Comissão de Acolhimento da Verdade e Reconciliação da CAVR. A Conferência Nacional decorreu durante dois dias. Os membros da Associação dos Antigos Présios Políticos de Timor-Leste vêm de frente clandestina. Ezequiel Freitas, Jerónimo Manu na reportagem. A Conferência Nacional do Centro Nacional de Câmara 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 de Câmara